E aí pessoal, então antes de começar o vídeo aqui do Minecraft Bugs, eu só queria falar que eu postei um vídeo lá no nosso canal secundário 4HandsPlays de Minecraft Mods, Mods das Armas e se você ainda não viu, depois que acabar esse vídeo aqui, vai lá e veja, fui! Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Tenshi Games e dessa vez aqui pessoal, eu tô trazendo pra vocês um vídeo da série Minecraft Bugs, isso aí. E bom pessoal, o bug de hoje eu vou ensinar vocês a terem Slime Balls infinitas, isso aí, Slime Balls são essas bolinhas aqui ó, dropadas pelos Slimes e galera, eu sei que no Survival é muito difícil encontrar Slime e quando você encontra, ele dropa poucas Slimes ou as vezes ele nem dropa e com esse bug aqui galera, vai te ajudar muito, você que quer fazer aqueles pistões grudentos no Survival, vai te ajudar muito pessoal. Então é o seguinte, primeiramente o que você deve fazer, eu vou mostrar o bug e depois eu ensino, mas só de vocês verem, acho que vocês já vão conseguir entender o bug porque ele é muito simples pessoal. Então olha aqui, vejam como é que funciona, eu pego e mato o Slime, saio do meu mundo, entro no meu mundo novamente e quando eu entro lá, tô com duas Slime Balls e o Slime ainda tá vivo. Quer ver, vamos tentar mais uma vez pessoal, ó, matei o Slime Ball, você pode ver que ele já dropou a Slime dele e aqui embaixo eu tô com duas Slime Balls, saio do meu mundo, entra no meu mundo novamente, quando eu entro lá, quatro Slime Balls, mais uma vez pessoal, prestem atenção, ó, quatro Slime Balls, vou matar o Slime, ó, eu acho que dessa vez ele não dropou, mas vamos lá, sai do mundo, entra no mundo novamente. É, dessa vez ele não dropou e ele acabou morrendo. Quando você matar o Slime e ele dropar a experiência, galera, é que ele morreu. Ah, sai, sai. Eu não gosto de spawnar esse grandão, não, eu gosto de pegar o spawnar o pequeno... Deixa eu colocar ele aqui. Ah, esse aqui também serve. Cadê ele? Ele pulou lá embaixo. Não, sai, 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 eu não quero você... Sai. Aí, deixa isso aqui. Não pula, não pula. Aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, é, vamos aqui, ó, vamos... Deixa eu só um só pra não confundir o pessoal. Ó, podem ver aí, deixa eu abaixar um pouquinho o volume, que deve tá alto. É, 19, vai. Pessoal, ó, vocês podem ver que eu tô com seis Slime Balls. Quer ver, vamos matar esse Slime aqui e vamos ver como é que vai funcionar. Opa, vamos lá, vamos voltar, entrar no mundo novamente. E eu tô ainda com seis, porque ele não tinha dropado. Tem que ver, ó. Matei... É, ele também não dropou dessa vez. Mas vamos lá, vamos de novo. Vamos ver se funciona o bug. Ahn, matei... Que estranho, esse Slime não tá dropando Slime Ball. Vai, meu filho. Aí, ó, agora dropou, pessoal. Seis Slime Balls. Entro, sai do meu mundo. Na hora que eu entro... Tá, ele morreu. Sempre que ele dropar a experiência, pessoal, é que com certeza ele vai morrer. Então, já fica aí uma dica aí pra vocês. Mas, é uma forma de vocês terem um Slime. Quando você encontrar o Slime, não mata ele de cara. Pega ele pra fazer esse bug aqui, ó. Nossa, mano. Os Slime bugam. Sai andando no meio das paredes. Sai. Deixa esse pequenininho. Esse daqui. Aqui, ó, pessoal. Vamos pegar esse pequenininho aqui. É... Mata ele. Sai do mundo. Entra novamente. A gente tava com 10 Slimes. Agora estamos com 10. Aqui, ó. Agora sai do mundo. Ó, vocês podem ver que estamos com 12 aqui, ó. Porque já pegamos as duas que estavam ali. Vamos ver se ele morreu. Não. Aí, pessoal. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse bug. Eu curti muito esse bug porque... É... É muito difícil achar Slime Ball no Minecraft. E quando se acha, às vezes, que nem eu tentei algumas vezes ali, ele não dropou. E quando ele dropa, ele dropa poucas. E não dá pra fazer muitos pistões grudentos. E com esse bug aqui, pessoal. Vocês conseguem fazer vários e vários pistões com um Slime só. Tem horas que ele... Quando ele dropar a experiência, ele vai morrer. Então, tome cuidado. E, pessoal. Ah, só uma dica aqui. É... Pra o bug dar certo. Só saiam do mundo quando... Aqui, ó. Seguinte. Vamos fazer com esse Slime aqui. Matem ele. Esperem ele dropar. Na hora que ele dropar aqui, ó. Vocês pegam e saem do mundo. Entram no mundo novamente. Aí, ele vai aparecer na sua frente com as duas Slime Balls. Certo? É... Pessoal. Uma dica aí pra vocês encontrarem Slimes. É o seguinte. Vocês podem ver que aqui, é... Tem vários Slimes. Que aqui são... É aquele mundo reto. Por quê? Porque nesse mundo aqui, ó. Tá perto da Bad Rock. Então, se vocês fizerem no Survival. É... Façam o seguinte, pessoal. Procurem... É... Façam um quarto grandão perto da Bad Rock. Que ele vai spawnar lá. Tá, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse bug. Pessoal, não se esqueça de ver o vídeo que eu postei lá no canal do RensPlays. Tá na descrição. E será que esse vídeo aqui, pessoal, chega aos 120 likes? É... Eu conto com a ajuda de vocês. Então, é isso. Valeu. Falou. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.